28 de julho de 2019, ID do Volga, lindo para o sangue lusitano, 1,64 de altura, muito forte, gordo, castrado, lindo cavalo para passeio, para cavalgada, para sair bem na foto, cavalo de princesa, de rainha, esse é o cavalo, um puro sangue lusitano registrado, muito bonito, primeiro cavalo que chegou no Brasil, pai do Mangalaga, pai do Campolina, tá aí, o puro sangue lusitano, ID do Volga.